Não tem jeito, é hoje, Pelé 97, vem comigo, a gente tem algumas táticas, tem essa e essa com meio campo ofensiva, essa aqui também, porém, essa aqui tem duas, né? Mas tô achando que isso aqui, vai ser hoje, vai ser nessa tática aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. O draft tá num momento impressionante, vocês têm acompanhado comigo, né? Vou pegar aqui o Pires. Cara, a Donniei realmente turbinou depois desse último evento aí do Foot Birthday, tá maravilhoso, a gente não gosta desses atacantes aqui, vou pegar esse aqui 78. E eu espero que continue assim até a reta final desse EA Sports FC 24. Olha só, temos o Danjuma aqui, é interessante, hein? É uma cartinha boa, temos a Smith que é icon, mas eu vou com ele, vou dar uma moral pra ele que ele tem dois playstyle plus. Agora é a hora do rei. Não, o Rui Costa, você não é o rei, o rei é o Pelé. Agora vem comigo que a gente vai pro momento patrocinador, mas é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, você é obrigado a pular essa parte, por favor. Vem comigo que tem um joguinho novo na plataforma chamado Fruit Slice, beleza? É o joguinho das frutas que tem que cortar elas, é bem da hora, eu vou mostrar pra vocês direitinho, mas lembrando, muita consciência, beleza? Responsabilidade, lembrando que isso aqui, o foco aqui da plataforma é o entretenimento, não tem outra coisa a não ser isso. Ó, eu tô com um total de 5.590, então por exemplo, se a gente botar aqui ó, milzinho, eu vou botar começar, como funciona? As frutinhas vão ir, tá? Ganhei, beleza. Se eu tirasse a bombinha, eu ia perder. Tá subindo legal, né? Caramba, mano. Aqui embaixo já mostra quanto eu posso retirar, se liga. Ai, peguei a bombinha. Então vocês viram como funciona, por isso que eu falo, gente, sempre muita consciência, tá? Sempre muita consciência. Vamos de novo, eu vou botar aqui de novo o milzinho pra gente ver, se a gente consegue recuperar. E vamos embora. Tô bom. Cada vez que você vai, né, cortando, vai aumentando ali. Ó, 1.47, 1.31. Não é que vai aumentando, né, mas os multiplicadores são aleatórios. Você pode pegar um muito alto, um mais baixo. Cara. Tô bom, hein, cara? O que é agora? O medo de pegar ali uma bombinha nessa maçãzinha. Vamos esperar vir mais, 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 mais. Não, manda mais. Manda uns 3, 4 aí que eu tento aí. Vamos lá. Não, 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 não. Não, tá vindo só um e um e um, não vou, não vou. Agora, ai, não, muito longe um do outro. Caramba, mano. Tô esperando, tô esperando. Cortei. Deu bom. Deu bom demais. Olha o meu multiplicador, foi pra 5,028. E se eu retirar, eu ganhei 5.027. E o meu total foi pra 8.617. Deu bom no final das contas, tá? Foi ótimo, vou terminar por aqui. Lembrando que você pode depositar aqui na plataforma via Pix. Sacar também, aí fica mais simples e mais rápido pra todo mundo. E a plataforma aceita depósito mínimo de R$1,00 pra quem tem curiosidade. Outra coisa, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então, qualquer problema, dúvida que você tenha, vem aqui na plataforma e fala com eles que eles vão ajudar vocês. E se você usar o cupom LOOK, esse que você tá vendo na tela, ou entrar pelo link que tá na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1.000,00 e 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui na plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários. Então, fica a dica aí. Tudo bem, time titular, então a gente já não vai conseguir o pelezinho. Essa Abli, assim se fala, né? Ou Abli. Enfim, ela é braba. Ela é braba, ela entende da pelota, mano. Que cartinha sensacional. E de volante, quer dizer, outro meio campo central, temos o Valverde. Então, assim, meiúca até que tá legal, a gente tem que tirar aquele pires que tá atrapalhando. E vamos focar também no Pelé, no banco de reserva. Começamos aqui com o Marquinhos, tinha o Van Dijk. Tomara que o Van Dijk apareça agora. Pertogen. Depois temos que tirar um zagueiro melhor. E vamos para a lateral direita. Opa, a Ona apareceu, sai da frente. Se vier a parça dela, Cachoi, Cachaoi, esquece. Eu falo parça, eu sei que elas são de times diferentes, né? Uma tá no PSG, outra no Barcelona. Mas, geralmente, quando aparece uma, aparece outra Tote também. É maravilhoso. Mas aqui não foi o caso. Então, eu vou pegar aqui, mano, o Mercan. E no gol, temos, simplesmente, o Van Der Sar, um bom goleiro. Será que o Pelé vem no banco de reserva? Será que é a hora? Começando com o Cacilhas. A gente vai ter um upgrade no gol, interessante. Agora a gente precisa de um lateral esquerdo e um zagueiro, Doniê. Esquece. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Uh! Bom, temos a lateral esquerda e temos o zagueiro. Como sempre é mais complicado aparecer zagueiros no banco de reserva, zagueiros bons, a Bright já vem pro time e a gente torce pra aparecer um lateral esquerdo ou uma lateral esquerda boa mais pra frente. Uma res, cartinha interessante. Só que ele só faz da ponta e essa tática não tem pontas, né? Aí eu vou pegar o Depou, acredito eu. Tem também o McManaman, que faz o meio campo ofensivo. Deixa eu ver, a gente tem o Rui Costa lá, né? O McManaman não faz o meio campo central. Então vai ser o Depou, vai pegar a vaga do nosso Pires e tá tudo certo. Opa, 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 opa! Olha quem está aqui, só falta ele, hein? Só falta o Rei. O Zico já tá aqui. O Zico dá pra botar no ataque? Não. Então deixa o Zico de meio campo ofensivo. Cara, o time já tá ficando legal de novo. Tô falando pra vocês, o draft tá num momento muito da hora, mano. Tá turbinado o negócio, sem zoeira. Mas falta o Pelézinho pra mim. Eu já enfrentei vários adversários com o Pelé. Parece até sacanagem. O cara vai, tem Pelé e eu não consigo. Oh! Olha isso, mano. Olha isso, cara. O que é isso, velho? O que é isso? Gulitão, Zico. Aquela jogadora francesa ali. É o Pelé que tá faltando. Parece uma jogadora interessante, né? Só que só faz o lado do campo. De qualquer forma, ela vai vir pro time. Esqueci do lateral esquerdo, né? Fui pegando aqui um monte de jogador, nem vi se apareceu o lateral esquerdo. Cafu. Qualquer coisa a gente improvisa ele. Pera aí. Ah! A Ona vai pra esquerda. E o Cafu vai pra direita. Cara, mais um timaço. Mais um timaço. Mas sem o Pelé. Esse Benz... Nossa Senhora. O que é isso, cara? Sacanagem de maço. Absurdo. Vai, Pelé. Vai. Manda, 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 manda. Não mandou o Pelé. Não conseguiu o Pelé, cara. Não é possível. Olha esse time, mano. Olha esse time, velho. E a minha dúvida, né? Joga ou não joga com esse time? Eu pensei em fazer o seguinte, ó. Botar o Depol no banco e dar a chance pro Danjuma, que tem dois playstyle plus bem interessante. A gente ficaria com 31 de entrosamento. E aí deixava o Gulitão aqui mandando meio campo central com o Valverde e com essa jogadora francesa. É uma boa ideia. Sem contar que a gente tem a dupla aqui, mano. Gulitão Zipo, tá? A dupla de icons. Muito. Muita pelona. Vamos pegar aqui o treinador. Cara, precisava de dois pontinhos, né? Tudo bem. Vamos trazer o nosso careca aqui, nosso amigo careca argentino. E temos o resumão do draft. Olha isso, mano. Que, mano, sensacional, né? Sete icons, três brasileiros. Absurdo. Absurdo. Esse é o time do parça. Timão, hein? Vai passar aqui, ó. Olha o Danjuma. Toma. Toma. O time já trocou o passe, já mostrou o seu cartão de visitas. 1x0. Odeio quando eu faço desarme, mas a bola continua. Ó, de novo. Dois desarmes seguidos e a bola continua. Porque a bola tem um imã, né, mano? É impressionante. Passou o Benzema, hein? Deu espaço pro Benzema correr. Nossa senhora. A qualidade do Benzema. 2x0 rapidinho. Sete minutos, 2x0. Acabou-se. Acabou-se. Viu jogada. Ó, Cafu. Ai, mano. O cruzamento do Cafu agora não foi legal. Foi nada. Olha a bola. Ai, ai, ai. Valverde brigou. Boa. Passei errado, né? Parabéns. Ó o João Pedro. Boa. Ó o Zico passando no meio. Viu jogada. 3. Mano, o time joga aqui, ó. Aqui, ó. Tapa, 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 tapa. Tapa, gol. 3x0. Lá, ó. Benzema de novo. Boa. Ai, merecia, mano. Danjuma recuperou. Meu Deus do céu. Meu, que humilhação. 4. Danjuma vai brilhando. 4x0. O que foi isso? Humilhou. Humilhou. Esquece. Acabou. Humilhou. Passar o Cafuzinho. Passou o Cafuzinho. Olha lá, ó. Ai. Mano, quase chegou. João Pedro, que velocidade. Que velocidade. Golaço. Golaço. 4x1. Fez o golzinho dele, tá bom. Tá bom. Para por aí. Para por aí. O que matou a gente foi a velocidade agora, né? Muito rápido o João Pedro ali. Consigo fazer o gol. Boa, Benzema. Desiste, não. Danjuma. Bola voltou. Benzema. Que isso. Que doideira. Tá voltando. Nossa. Tá uma loucura só, mano. Deixa não. Deixa não. Deixa correr não. Ó, de novo. Tá deixando correr o time. Boa. Quase, quase, quase. A gente tá dando vacilando. Mano, a gente tá vacilando ali na saída rápido de contra-ataque do cara, mano. Não pode deixar escapar. Ô, louco. Foi embora. Desistiu assim, filho? Rapaz. Agora que eu tava empolgando pra fazer mais uns quatro gols. Cara, ele chegou duas vezes, fez um gol. A gente deu seis chutes, marcamos quatro. Mas nosso time tava avassalador, né? Trocando passe bem ali. Depois ele deu uma equilibradinha no jogo, mas ele tava perdendo de 4x0. Nosso amigo Sergipe. Desistiu. Bom, é o seguinte. O segundo jogo eu acabei de jogar. Eu tinha um problema na gravação, por isso que eu não consegui mostrar o jogo pra vocês. 4x3 na prorrogação. Foi um jogo muito complicado. Se liga só, 12 finalizações pra ele, 9 pra mim. Ele teve mais posse de bola. Foi um jogo muito, muito disputado mesmo, tá? Inclusive, o melhor da partida foi o Danjuma, que tem jogado muito. Na verdade, foi o Vini Júnior, né? O melhor do meu time foi o Danjuma. Fez um gol. O Benzema fez um gol também. A Eble ali fez um gol. O Valverde fez um. E no time dele, o Vini Júnior aí voou. Era aquele Vini Júnior 92, tá? Aquela cartinha dele bem enjoada. Foi um jogo complicado, mas conseguimos. Vamos pra mais um jogo, então. O meu time desse amigo aí, então. O Iol, Roberto Carlos, Cantona. Será que ele vai tirar aquele Dembélé ou vai com o Dembélé pro jogo? Pola. Cara, nossa, o Donnarumma pegou. Dá pra ter encaixado essa bola. Vamos lá. O Benzema aqui é brabo, ó. O que foi isso? O cara cabeceou contra, mas foi perfeito, mano. Pola. Olha o chute e pegou o Donnarumma de novo. Vou tentar procurar o Gullitão lá atrás. Tá muito longe. Vamos tentar. Gullitão. Cabeceou. Donnarumma salvou de novo. Olha o Zico. Ele bate bem e coloca. Ah, jurava que era gol, mano. Ah, não, né, mano. O que é isso? Como pode, né? Quem não faz, leva. Ainda tem que ficar vendo essa comemoração chata demais. Meu Deus do céu. Dá mais raiva. É pelo fato de ter amassado ele três vezes e não ter feito o gol, do que ver a comemoração. Uma comemoração chata, mano. Boa bola. Tem que fazer o gol, Benzema. Isso. Bonito. Bonitinho. Um a um. Tudo igual. Canteio. Vamos ver. Inverginha curta. Deixa bater, não. Não, time. Tá maluco. Dembélé só girou. Limpou um fácil ali, né? Limpou a marcação. Vai, Cacilhas. O Lyon já tá no campo inimigo. O Alufutre dá uma canseira aqui, mano. Não pensei que o Marquinhos ia chegar, hein? Marquinhos tava na bola, pô. Finalização a queima. Olha isso. Bate, a bola sobra pra ele, mano. Boa. Danjuma. Danjuma esqueceu da bola. Pô, louco. A bola fica com ele o tempo todo, mano. É um bate ou rebate, a bola volta pra ele. Isso me dá uma raiva gigantesca. Passe em profundidade, quero ver. Corta o passe, retoma a posse, segue no ataque. Dembélé com essa. Dembélé vai tocar pra trás. Vai tocar pra trás. Não deixa, time. Olha isso, mano. Pra fazer e desempatar. Era pra tomar gol. Não tinha jeito, era pra tomar gol. Vai que é tua. Olha o Benzema. Ai, pegou do Naruma. Tentei. Benzema quase, quase, quase ficou com a bola. Falta, né? Valeu? Que golaço. Eu fiquei esperando pelo impedimento. Que golaço, velho. Caramba. Agora eu vou voltar bem devagarinho lá pro meu campo. Não, não. Zico, vai pro campo. Ele provoca. Vamos provocar também. Cara, deu uma humilhada forte ali, hein. Obrigada. Ai, não. Benzema perdeu o gol mais feito, mano. Era o gol da virada. Não podia ter perdido, na moral. Não podia ter perdido, mano. Foi usando o power shot no pé bom dele. Qual a chance de ele perder um gol desse? Foi jogada. Faz o gol. Vamos. Viramos. Golaço do Benzema. Pela jogada, né? O Benzema só empurrou e quase perdeu ainda. Vira, vira. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. O Danjuma. Golaço. 4x2. O Danjuma driblou meio time ali. Vambora. 4x2. Ele parou de jogar. É, acho que ele parou de jogar. Voltou, voltou. Não. Ou ele está se fazendo de bobo. Vamos ver, né? Segurando a bola aqui. Ele desistiu, mano. Deu uma desistida. Ficou irritadinho. Largou o controle. Vamos ver se ele volta no momento. Mas não, ó. Ficou pistola porque tomou o gol. E aí desiste. Aí, ó. Demorou, né, filho? 4x2, mas foi tenso. A gente foi buscar essa virada aqui, mano. No suor. Se liga só. 11 finalações pra gente. 7 pra ele. Mais poste bola. O melhor partido foi o Danjuma. Essa cartinha do Danjuma é muito boa, mano. Ele é forte e rápido. Um gol e duas assistências. Pô, estamos aqui para a final do draft. Olha. Escuro de São Paulo apareceu aí, hein. Dudek. Nossa senhora. A zaga dele está impossível. Tá? A zaga dele está absurda. No gol. Joga Dudek. Beti vai começar com o Lohan Blanc no biolo da zaga. Será que ele pega? Chegou. Danjuma tentou ali. Mano, tentou dar uma acrobacia maluca. Não conseguiu. O Conmey, cuidado. Não deixa o Messi bater. O Messi. Vai para um lado, vai para o outro. É o Messi. Ele gira. Mano. Bola voltou para o Messi. O que é isso? O que o Messi fez comigo ali, velho? Jogada do time. Valverde faz o cruzamento. Nossa senhora. Que gol maluco foi esse? Caramba, moleque. A Ona fez um gol absurdo. Meteu uma bike, acertou a trave. O contra-ataque todo foi bonito. Cara, o que foi isso? Foi jogada. Boa, Danjuma. Boa, Danjuma. Driblou bem. Driblou bem. Danjuma é bola, hein? Danjuma é bola 2x0. Vamos embora. Já deu uma geradinha. Boa, Cacilhas pegou. Sai dessa impressão aqui de trás do cara. Olha ali. Tá marcando bem aqui. Só o Cafu. Vamos embora, Benzema. Benzema por cima. 3x0. 3x0. Será que ele vai pedir a conta e vai embora? Será que o nosso amigo vai pedir e vai embora? Vai de arrasta? Mano, golaço. Não tancou o Benzemazinho. 3x0. É aquela coisa, né? Pra quem quer título draft, draft inteiro, tá entregue. Na mão de vocês. Antes, peraí. 3x0 contra 3? Mano, ele começou bem. O Messi ali girando, me deixando maluco. Mas a gente foi fulminante nos ataques. Essa é a verdade, tá? Aí, o Danjuma fez um. A Ona fez outro. E vamos ver o golaço da Ona, né? Merece. Merece o replay. Título de draft. Cara, todo o contra-ataque foi lindo. Aqui a gente já tá com o lance mais pra frente. Adiantado, ó. O passe do Benzema. O Valverde domina. A Ona se posiciona. Olha como ela procura espaço, ó. Atrás do blank. E aí, cara. Que que é isso, hein, gente? Que bicicleta perfeita na trave sem chance nenhuma pro goleirão dele. A bola aqui que ainda foi forte pra caramba. Se liga. Golaço. E está aí o título do draft. Finalmente chegou, né? Acho que fazia tempinho que eu não ganhava. Agora veio e veio bonito. Tá? Veio bonito. 4x1. 4x3 vocês não viram, né? Foi um jogo tenso. 4x2 ali a gente conseguiu a virada. Depois o cara desistiu. E esse aí. Fulminante. 3x0. O título chegou. Graças a Golitão, Zico. E o resto dos jogadores. Especialmente o Dan Juma, hein? Joga a bola. Tamo junto. E até mais.